Em cada detalhe da industrialização desses produtos, colocamos arte, paixão e excelência. Tudo para que a hora do seu chimarrão seja um momento de partilha e prazer com os amigos e família. Erva Mate Shimango. Há 30 anos, uma grande paixão dos gaúchos. Dois homens foram presos em flagrante na tarde desta quarta-feira, 7 de março, em uma propriedade rural na ERS 717, em Tapes. Sargento Saraiva, como é que foi a prisão desses indivíduos na ERS 717? Nós recebemos uma denúncia de um caminhoneiro que passou pela estrada, que chegou na Brigada Militar e nos informou que havia dois indivíduos com bicicletas, carregando diversos objetos, saindo de dentro de uma propriedade, que fica na ERS, propriedade rural. Nós nos locamos até o local e abordamos o primeiro indivíduo com uma bicicleta carregada, com diversos objetos. Provenientes assim, desconfiamos que tudo indicava que era objeto de furto. Até mesmo porque o indivíduo ficou nervoso. Aí, posteriormente, abordamos o segundo indivíduo, que também estava com outra bicicleta com um multijão de gás. O primeiro indivíduo confirmou que eles estavam juntos e o segundo também confirmou que estavam juntos. E, sendo que aí, compareceu no local o proprietário dos objetos, que reconheceu os objetos como sendo seus. E, nesse caso, conduzimos as partes para a delegacia, onde foi feito um flagrante. Esses suspeitos já têm passagem pela polícia por furtos ou são reincidentes ou não? Os dois já têm ficha criminal ali. Os dois já tiveram passagem por outras coisas. E a polícia militar teve essa oportuna prisão justamente pela colaboração da comunidade através desse caminhoneiro que... Exatamente. O caminhoneiro até é um indivíduo conhecido na comunidade e conhece também as pessoas que moram na propriedade. E nos repassou as informações que tudo indicava que, pelas atitudes ali de uma bicicleta saindo de uma propriedade, com materiais e botijão, inclusive, tudo indicava que seria proveniente de furto. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho